Boa tarde. Após esta derrota por 1-0 na primeira mão, que argumentos tem do Nacional para esta eliminatória? Bom, nós, tendo em conta aquilo que foi o resultado da primeira eliminatória, temos que reconhecer que será extremamente difícil, enfim, que a eliminatória ainda tenha algum interesse, digamos assim. No entanto, para nós, será um jogo que o vamos querer jogar com seriedade, vamos querer disputar porque há um jogo para fazer e, nesse sentido, vamos tentar incutir aquilo que são as ideias da equipa, tentar nos confrontar com uma equipa que, de alguma forma, nós temos que ter a noção de que é uma equipa que, se vencer o jogo com o Benfica, está na luta pelo título da primeira liga e, portanto, isso já diz bem do valor da equipa que vamos defrontar, da equipa que defrontámos aqui e, eventualmente, no jogo jogado nessa primeira eliminatória. A nossa equipa até teve, enfim, estatisticamente números muito interessantes perante aquilo que o Braga tem feito com quase todas as equipas na primeira liga. No entanto, a eficácia, penso que ditou praticamente o interesse da eliminatória. Agora, há um jogo para jogar, nós vamos querer jogá-lo, dignificando sempre aquilo que são os nossos valores de clube também e de equipa. Muito bem, foram as perspetivas de Filipe Campo, de treinador alvinegro, para esta segunda eliminatória, esta segunda mão melhor das meias finais da Taça de Portugal, o Sporting de Praga Nacional, que está, então, agendado para amanhã, às sete e meia da tarde, no Estádio Municipal de Praga. Ministro, tendo em conta o que é que o lado da volta em este momento alto e a importância do jogo que tem, em caso de Português, vai concluir muitas alterações neste jogo? Sim, nós estamos muito focados no cumprir dos objetivos, ou seja, nesta eliminatória, antes do primeiro jogo, tínhamos como objetivo dar, ou seja, que o segundo jogo tivesse interesse, que a eliminatória ainda pudesse estar em aberto, podermos ir discutir, mas, infelizmente, não fomos realmente capazes. Mas, tendo em conta isso, e tendo em conta que, até pela razão das viagens que vamos ter, porque o jogo é amanhã à noite, iremos hoje, jogamos amanhã e só regressaremos na quarta-feira, para sabadir, depois, novamente para o continente, e tendo em conta tudo isso, vamos ter que ser capazes, inteligentes, na gestão que fazemos da semana, na gestão que eventualmente possamos fazer neste jogo, no entanto, todos os jogadores desta equipa estão preparados para poder ser titulares, para poder ser elementos úteis, e eles sabem disso, portanto, amanhã todos têm que estar a contar poder jogar, sabendo, de antemão, que vamos ter que gerir muito bem aquilo que é a energia desta equipa para o jogo seguinte, e, portanto, temos que ser, de alguma forma, prudentes, e eu mais ainda como treinador, para que a equipa chegue com a energia necessária, neste caso, ao fim de semana e no jogo com o Porto B. E que mensagem? A mensagem é a mesma, ou seja, desde o início, não vou mudar, temos sempre a oportunidade de, semana a semana, ter uma nova vida na equipa, isto tendo em conta aquilo que são as probabilidades dos jogadores jogarem ou não, se o fizerem serão sempre competitivos, se forem competitivos durante a semana vão ser competitivos adversário a adversário, e por isso estamos conscientes da nossa realidade, mas muito otimistas, porque a equipa trabalha muito bem, estes jogadores trabalham muito bem, penso que o último jogo em casa foi prova de que a equipa tem ideias, a equipa está comprometida, os jogadores estão muito ligados e, por manifesta infelicidade, não conseguimos vencer. No entanto, sabemos que desta forma vamos conseguir pontos, vamos conseguir vitórias e, no fim, estaremos felizes com o objetivo atingido, de certeza absoluta. E que suportinho de Braga está em volta? Bem, o suportinho de Braga este ano está, na realidade, fortíssimo, independentemente das opções que possa tomar, mesmo aqueles que possam ser considerados, se assim se pode dizer, em segundas linhas, são jogadores que podem ser titulares dessa equipa, são jogadores que acrescentam, são jogadores que têm muita qualidade individual, são numa fase com muita confiança, estão a saber que estão muito próximos de atingir a final de taça e a poder discutir, neste caso, o próprio campeonato da Primeira Liga, e isso diz bem do valor da equipa que vamos defrontar. Estaremos à espera de um jogo difícil, naturalmente, mas vamos querer jogá-lo e vamos querer tentar impor aquilo que são as nossas ideias, sermos fortes no momento defensivo, fundamentalmente, e tentar, sempre que possível, espreitar o ataque para tentar, de alguma forma, fazer golos. Mister, no jogo da primeira mão, o Nacional Jogo de Igualpa e o Goal de Braga, teve uma assistência de carreter superior, em termos de remates, salvo eu, como o ministro. Podemos esperar, nesta segunda mão, uma equipa igual, a senhora Jogo, ou pelo contrário, em função dessa diferença de resultados, podemos esperar uma equipa um pouco mais defensiva? Não, nós temos consciência do nosso momento no que o campeonato diz respeito, mas também sabemos que este é um momento de oportunidade, oportunidade porque, é verdade, conseguimos atingir o máximo que o Nacional já tinha atingido nesta competição, temos uma equipa com uma série de jogadores não muito conhecidos, outros conhecidos, mas que, eventualmente, este ano estão a ter, quase que diria, finalmente minutos o suficiente para poder mostrar o seu futebol, e este será um jogo manifestamente também para isso, ou seja, então vamos ter que ser sérios na abordagem ao jogo, vamos querer, de alguma forma, promover os nossos jogadores, mas, ao mesmo tempo, também, dignificar um clube que representamos e que temos que o fazer sempre, até o último minuto de cada jogo, da melhor forma, para que as pessoas sintam orgulho, independentemente daquilo que aconteça no fim, orgulho nos jogadores, da forma como encararam cada jogo, e ter uma postura sempre positiva, para que sintam que a equipa, manifestamente, quer lutar até ao último apito, porque, neste caso, será a eliminatória, mas por cada jogo, e, portanto, será uma equipa do Nacional que se vai apresentar dessa forma, neste jogo, independentemente da valia ou não do adversário, ou independentemente da eliminatória estar praticamente resolvida.